A Cunha, meu compadre Rossini! Já que ele foi um bom vendedor, vendeu pó na semana passada. É, agora o desafio vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu vou botar você, vendeu um 38. Vendeu 38? É. Rapaz, a grande maioria usa 38. Se vende 38, muito fácil. Eu quero saber quem é a maioria dos seus amigos. O pessoal usa pó, usa 38. Ei, não vou andar mais com você, não. Você só anda com gente que eu não acompanho com essas pessoas, não. Então vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá e tenta vender seu 38. Moça, tudo bem? Aí, quer comprar um 38? Tô vendendo barato, tô vendendo barato. De verdade, preciso sair fora aí de uma situação aí. Deus me limpa, repreendido. Tá repreendido nada aqui. Toma aqui pra você, leva pra você, toma aqui. Ele é 38, não tem 39 não. É 38 mesmo. Senhora, o que é que o cara tá oferecendo pra senhora no meio da rua, pra falar a verdade? O que eu te falei? Tá repreendido em nome de Jesus! Ele falou isso? Você acredita que as pessoas oferecem arma no meio da rua assim? Ah, eu acho que no momento de hoje eu acredito sim. Entendido em nome de Jesus, gente. Obrigado, viu? Um beijo pra você, tá? É só. Aí, doido, trocar ideia com você rapidinho. Aí, quer pegar um 38, meu irmão? Baratinho, tô fazendo isso aí fora aí, nos lança aí. Aí, 150 pontos, tudo que eu tô passando. Amorão, tá aí? Tá aqui, cara. Só que só tem azul, velho. De rocha. E aí, meu irmão, vai? Vai não? Mano, Brau, conta a coisa aqui pra mim. Já ofereceram arma outra vez, cara? Que? Já. E você já comprou? Não. Nunca quis não, essa parada. Não, não. Sou MC, pô, não posso comprar essas paradas. Valeu, cara. Abraço. Troca a ideia que você vai pedir, meu irmão. Aí, quer comprar um 38, cara? Baratinho, baratinho. 150 contas só. Tranquilinho, cara, aqui, ó. Uma boa. E aí, meu irmão? Você tava pensando que era o quê, pô? O cara tava te vendendo o quê? Eu achei que tava vendendo arma, pô. Aí você ficou com medo de que ter nada disso, cara? Não, eu não fiquei com medo, pô. Não, 38 ou 38, por que não? Não, a minha reação foi, pô, o cara também achou que eu sou vagabundo. Você achou que ele é um bom vendedor? Hã? O que você tá oferecendo? Oi? O que você tá oferecendo? É uma pegadinha que a gente tá fazendo. Eu só queria um beijo seu. Não posso, não, menina. Viagem, velho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.